Olá, bom dia. Eu sou o Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta quinta-feira, 9 de junho. O presidente em exercício, Michel Temer, dá posse hoje ao novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein. Vamos saber os detalhes da agenda com Paola De Horte, direto do Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia. Bom dia, Daniele. Daniele, o presidente em exercício, Michel Temer, tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Às 10 horas da manhã, ele recebe os deputados Pau Derney Avelino, Paulo Faleto, Antônio Imbassaí e Rubens Bueno. Às 10h30, ele recebe o governador do Tocantins, Marcelo Miranda, e às 11 horas, o governador do estado do Pará, Simão Jateni. No final da tarde, às 5 horas, ele participa da posse do novo presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, aqui no Palácio do Planalto. A nomeação de Ilan Goldfein foi publicada hoje por um decreto no Diário Oficial da União e foi aprovada na última terça-feira no Senado. Durante a sabatina no Senado, o novo presidente do Banco Central disse que vai manter a meta de inflação e que é possível reverter a situação econômica do país. Tenho absoluta confiança na reversão do quadro atual interno. Há que se buscar uma economia mais produtiva, mais competitiva e justa, uma economia que volte a crescer e criar empregos. Uma economia que o Brasil precisa e merece. Para recuperar a economia, ela precisa ser gerida de forma competente, responsável e previsível. Só assim poderemos estimular o investimento e, com isso, o crescimento. Os esforços atuais e as políticas recém-anunciadas têm a direção correta, o que tem permitido o início da repressão de confiança, essencial para a retomada da economia. O nosso objetivo será cumprir plenamente a meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, mirando o seu ponto central. Os limites de tolerância estabelecidos servem para acomodar choques inesperados na inflação que não permitam a volta ao centro da meta em tempo hábil. E hoje também foi publicado no Diário Oficial da União a nomeação do novo presidente dos Correios, Guilherme Campos Júnior. Daniele? Obrigada, Paola, pelas suas informações ao vivo. E ontem à noite, o presidente em exercício, Michel Temer, participou da parada após o pôr do sol. A cerimônia em Brasília foi realizada pela Marinha do Brasil. Uma homenagem ao presidente em exercício, Michel Temer. Numa das mais tradicionais cerimônias da Marinha Brasileira, a parada após o pôr do sol, uma reverência à bandeira nacional que é içada no começo do dia e retirada ao entardecer. O evento também permite que os fuzileiros navais mostrem que, além de serem elite em combate, também são afinados em acordes, arranjos e harmonia. A cerimônia também conta um pouco da história da Marinha com luzes, imagens e sons, além de homenagear pessoas que prestam importantes serviços ao Brasil. A novidade deste ano foi que o evento, pela primeira vez, foi realizado em Brasília. Até então, a parada ocorria no Rio de Janeiro, pela importância da ex-capital ao sediar o maior polo naval do país. Brasil e Paraguai assinaram dois acordos para ampliar a relação entre os países, um deles no setor aéreo. O outro prevê a construção de uma ponte sobre o Rio Paraguai. O primeiro acordo assinado pelos ministros das Relações Exteriores do Brasil, José Serra, e do Paraguai, Eládio Loizaga, foi para facilitar o fluxo de passageiros e cargas entre os dois países. Eles também firmaram um documento para a construção de uma ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre as cidades de Porto Murtinho, no Mato Grosso do Sul, e Carmelo Peralta, no Paraguai. Segundo os chanceleres, a obra vai gerar desenvolvimento para toda a região. Este acordo que acabamos de subscrever, estamos seguros que servirá para desenvolver toda essa zona e poder ahorrar o tempo e ter maior competitividade em tudo o que implica a produção tanto do Brasil como da produção do nosso país. A integração física com o Paraguai vai ajudar a integração dos nossos dois países e também ampliar a conexão interna dentro do Mercosul e do Mercosul com o resto do continente sul-americano. Segundo José Serra, os ministros também avançaram nas conversas sobre a construção de uma hidrovia entre os dois países, discutiram medidas de combate ao contrabando e reforço da segurança nas fronteiras e falaram sobre possibilidades de acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Em declaração aos jornalistas, o ministro das Relações Exteriores também destacou a importância do Paraguai como parceiro comercial do Brasil. O Brasil é o principal destino das exportações paraguaias e o principal fornecedor de produtos estrangeiros. Em 2015, o intercâmbio comercial entre os dois países chegou a 3 bilhões e 300 milhões de dólares. O Brasil é o segundo maior investidor no Paraguai e muitas empresas brasileiras têm investido no país, no Paraguai, nos últimos anos. Eu creio que logo, logo o Brasil será o primeiro em matéria desses estoques de investimentos no país vizinho. O calendário do Exame Nacional do Ensino Médio está mantido. A afirmação é do ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele falou durante a posse da Secretária de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. A nova titular da CKD atuava no Ministério do Planejamento, mas já trabalhou no Ministério da Educação. Em seu discurso de posse, Ivana de Siqueira ressaltou o compromisso com programas sociais e com a diversidade. Meu compromisso à frente da CKD é, em primeiro lugar, fortalecer, ampliar os canais, as redes, as parcerias estabelecidas com os diversos segmentos sociais que compõem essa pauta. Em segundo lugar, avaliar, redimensionar as políticas educacionais que estão sob a responsabilidade da CKD, sempre na perspectiva de garantir os avanços que foram conquistados. Durante a posse, o ministro da Educação falou sobre programas como o Exame Nacional do Ensino Médio e Universidade para Todos. Mendonça Filho afirmou que vai manter o calendário original do Enem e anunciou ainda o aumento do número de vagas do ProUni para o próximo semestre. A gente tem aí a oferta de cerca de 125 mil vagas para esse segundo semestre, que é um número superior ao que foi ofertado no mesmo segundo semestre do ano passado. Então, houve um crescimento do número de vagas ofertadas dentro do ProUni, no programa ProUni, e nenhuma intercorrência, nenhum fato relevante que venha a prejudicar ou alterar o nosso compromisso de preservação do ProUni, que é um programa e um projeto de sucesso. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.